Agora me sinto honrado em apresentar a vocês o Corvette mais poderoso que trouxemos para a pista. Dá só uma olhada no que eu acelerei essa semana. Amigos do Alto Mais, eu falo mais uma vez da pista no Broa, interior de São Paulo. E eu sempre declarei que sou um apaixonado por Corvette. Já mostrei Corvette de vários anos, de vários modelos. Mas essa aqui é inédita e eu estou muito feliz de te levar para dar uma volta nela. Bora acelerar as R1. Este Corvette é o mais potente de toda a história da marca. E saiu da mesa de projetos com a missão de substituir seu irmão de sangue, o Corvette Zio 6. Por fora, o visual se assemelha um pouco com seu antecessor. Mas ao observar melhor, alguns elementos o tornam marcante e exclusivo. Visto de perfil, se percebe fluidez, movimento e velocidade, mesmo com ele parado. Spoilers e tetos são de fibra de carbono. E o ZR1 conta com a tradicional janela traseira em forma de cunha. Para levar o carro ao status de obra de arte, o modelo conta com uma vitrine no capô para os mais curiosos pescoçarem, a fim de encontrar respostas para tanto desempenho. Uma janela de policarbonato bem no centro expõe toda a beleza do motor LS9. O poderoso motorzão demanda um bom conjunto para contê-lo. O ZR1 vem com freios Brembo e a suspensão independente é bem interessante e conta com um sistema que intensifica ou alivia a pressão dos amortecedores, para se adequar à pista e ao jeito de pilotar. De fábrica, ele vem com um belo propulsor V8 6.2. No entanto, a preparadora norte-americana Hensei fez uma bela reprogramação no sistema, além de incluir um supercharger. O resultado desse trabalho faz esse Corvette despejar 750 cavalos de potência. agora vamos ver o comportamento desse Corvette ZR1 no marcha-marcha, bora! Primeira marcha, 1.000, 2.000, 6.570 milhas. Segunda marcha, 6.090 milhas. Terceira marcha, 6.530 milhas. Quarta marcha, bem baixo, 6.550 milhas. Quinta marcha, 160 milhas e acabou a pista. É rápido pra caramba! Muito bom! Corvette ZR1 com kit Hensei com 750 cavalos de potência. Olha, o pessoal da Dubai Motor se superou. Realmente é um brinquedo espetacular. Fazia tempo que eu não tinha uma sensação de tanta força e tanta tração no motor assim. Olha, campeão, belo brinquedo. O Auto Mais de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se ligue em toda a nossa programação acessando o nosso site, automaistv.com.br. E não se esqueça, temos o encontro marcado no próximo domingo ao meio-dia aqui na Band. Espero que você tenha uma ótima semana e até lá. Tchau!